Eita! O que aconteceu, Jeff? Ai, não sei não, ai! Que bagulho sinistro! Ei, olha ali! Que? Pegadas? É, o que parece! Bora seguir então! Vamos! Como é que é? Vou pegar aandsa! Pew! Fim! 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 Olá. Ei, isso é um boneco de voodoo? Não. Me dá essa m**** agora. Calma meu jovem, pode pegar. Duvido que pegue. Tá ficando louco? Jesse, pega o boneco. Peguei, se fodeu otário. Tá bom ok, eu me rendo. Amador... Me solta, eu não vou fazer nada. Por que você fez o boneco de voodoo meu? O cara me pediu pra fabricar e... É, quem? Um cara bem estranho. Ele tinha olhos verdes. Um cabuz. Ele me pagou mais na perda. Hacker. Que estranho. Mas vamo embora. Me dá esse boneco aí. Caralho. Ei! Hum... Que... Livro é esse? Ah... Um livro de pediços para iniciar. Eu quero. 38 dólares. Mas que... 1 2 3 Que estran,